Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos mais uma opinião desta vez de um romance de época, já tinha bastante saudades de ler um romance de época tenho descurado os meus romances históricos e não tenho lido muito nos últimos tempos deste género neste género, no entanto, liam recentemente, gostei muito e estava ansiosa para falar convosco sobre ele eu estou a falar da continuação deste livro aqui, Perigoso, da Minerva Spencer quer dizer, não é bem uma continuação, mas é um livro que faz parte desta série vocês devem se lembrar de me ter ouvido falar deste livro, Perigoso que é uma nova autora que está a ser publicada cá em Portugal pela Quinta Essência foi uma autora que eu gostei muito de descobrir e estava então ansiosa estava então ansiosa para ler o segundo volume desta série e eu estou a falar deste aqui, O Bárbaro, da Minerva Spencer e então, do que é que este livro nos fala? Este livro conta a história do Huge e da Lady Daphne o Huge é um jovem que volta do mar ele era um pirata, esteve durante muitos anos no mar porque acabou por se tornar pirata isto depois de ele ter-se afastado da sociedade londrina mais particularmente da casa do seu tio que pronto, cuidava dele, era como um pai para ele depois temos aqui então a Lady Daphne quando o Huge volta para a Inglaterra e volta para as suas terras é aqui que ele vai conhecer a Lady Daphne aliás, ele já a conhecia da sua adolescência, mas já não se lembrava assim tão bem dela e é com muita surpresa que ele chega à casa do seu tio e depara-se com esta jovem que é a viúva do seu tio e porque é que ele fica surpreendido? Porque a Daphne tem uma diferença de idades do seu tio muito grande mesmo, o seu tio era mais velho que a Daphne mais de 30 anos, ou seja, ele tinha idade para ser pai da Daphne e então era uma relação que o Huge desde o início não percebia muito bem quando estes dois se conhecem, sentem logo uma atração muito grande uma atração física muito grande mas o Huge obviamente se sente constrangido por estar a se sentir atraído fisicamente pela viúva do seu tio e é aqui que ele começa a desconfiar que afinal aquele casamento não é o que parece o que parecia, pelo menos é aqui que depois ele também vai descobrir aqui e conhecer os seus primos que supostamente são filhos do seu tio a Daphne é mãe de um casal de gêmeos de 9 anos e depois temos aqui mais um personagem que vai entrar aqui para perturbar a vida destes dois eu não quero revelar muito mais, mas o que eu posso vos dizer é que é um livro muito engraçado e muito romântico também quando eu li a sinopse e vi este título, Bárbaro eu estava à espera, se calhar, de um livro, por exemplo, com mais erotismo e também com, se calhar, um personagem masculino diferente daquele que eu encontrei neste livro este personagem é muito romântico, atencioso e acaba por se apaixonar muito mais facilmente que a Daphne pelo contrário, por outro lado, temos a Daphne que também é uma personagem muito diferente das personagens que a gente costuma encontrar nestes romances de época ela é muito estudiosa, usa óculos gosta de estar no seu cantinho e não gosta de confusão e é, sem sombra de dúvida, uma mulher de garras por tudo o que ela passou aqui na história ela é, sem dúvida, uma mulher de garras eu gostei muito deste romance que se desenvolveu aqui entre os dois e, além disso, o enredo do livro também está muito bem construído porque são revelados segredos dos quais nós não estávamos à espera e depois também vão acontecer alguns cenários com nova entrada de personagens que também é algo surpreendente e que me deixou bastante agradada gostei muito, é um excelente romance de época como já tinha dito, quando falei sobre este livro aqui o primeiro, o perigoso é uma autora, a Minerva Spencer é uma autora que eu gostei e estou a gostar muito de vir a conhecer recomendo são histórias, se calhar, não tão habituais pelo menos aquelas que nós estamos habituadas a ler nestes romances de época e daí serem tão originais e tão incríveis e eu recomendo muito e eu dei 4 estrelas a este livro digam-me nos comentários se já leram este livro e se gostaram aqui da opinião não se esqueçam de deixar um like um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau